Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando o programa O Assunto é Gestão pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. No assunto é gestão de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa sociedade que é o autismo. Isso porque Boa Vista vai sediar agora em abril o primeiro congresso internacional sobre o transtorno do espectro autista em Roraima. Nossos entrevistados são o coordenador geral do evento, Rafael Garcia, que é professor do curso de pedagogia da Universidade Federal de Roraima e a Lauricélia Carneiro, que é vice-presidente da associação UPA Coletivo A+, ou A Positiva. Você vai me dizer como se pronuncia corretamente o nome da associação. Sejam bem-vindos ao programa O Assunto é Gestão. Obrigado, obrigado por nos receber aqui. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui falando de um evento tão importante, de uma temática tão importante, ainda mais na companhia fantástica aqui da Lauricélia, representando o coletivo de mães de autismo. Obrigada pela oportunidade de a gente falar sobre o autismo. Esse evento está sendo feito com muito carinho, né, para levar para toda a população. E quanto mais pessoas souberem que vai haver esse evento, como ele vai funcionar, é melhor para as mães, melhor para a população, melhor para o atendimento das crianças e adolescentes. Obrigada pela presença de vocês. Professor, para iniciar a nossa conversa, explica para a gente o que é o transtorno do espectro autista, qual a relevância de se debater sobre esse assunto na sociedade? Perfeito, Jéssica. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Atualmente, a incidência dele é de 1 em cada 44 nascimentos, então é muito alto. Para vocês terem uma ideia, em 2008, a estimativa era de 1 a cada 200 nascimentos. E em 2018, 10 anos depois, foi feita novamente essa pesquisa e dava 1 a cada 54. E hoje já é 1 a cada 44. Mas esse aumento, vamos dizer assim, do diagnóstico tem a ver também com a evolução da ciência, da pesquisa, com a facilidade de diagnosticar? Exatamente. Muito se investiga da causa do autismo, mas ainda não temos nada concreto, um conhecimento efetivo do que gera o autismo. A gente sabe que tem alguns genes envolvidos, alguns neurônios envolvidos, a gente sabe que ela é do neurodesenvolvimento, então ela pode acontecer desde a gestação até a fase adulta, e não tem cura. Mas ainda não temos nada efetivo sobre a causa. O que sabemos é que a melhor hipótese que temos é que melhorou a classificação diagnóstica, melhorou a avaliação diagnóstica, melhorou o conhecimento popular sobre o autismo. Então temos hoje mais casos, porque as pessoas têm mais acesso, e os profissionais estão mais qualificados para fazer o diagnóstico. E os pais estão mais atentos, não é, Laura e Célia, também, para identificar algum sintoma na sua criança? Isso. Antigamente, as mães demoravam muito tempo para conseguir esse diagnóstico, porque geralmente a criança tinha que ir para a escola, apresentar os primeiros sinais, procurar especialistas. Tinha pouquíssimos especialistas sobre o assunto. Então, acabava que levava muito tempo, perdia-se muito tempo nisso. Tanto que, antigamente, o diagnóstico geralmente era fechado por volta dos oito anos de idade, quer dizer, perdiam oito anos de intervenção. Hoje, como já está sendo mais divulgado, está mais nas mídias, está mais nas redes sociais, os pais já ficam atentos, desde o nascimento, aos sinais que pode ou não ser autista, ou ter qualquer outro transtorno. E esse é um tema das mesas do evento, gente. Isso é bem importante. Então, terá uma mesa específica para avaliação diagnóstica e avaliação de desenvolvimento com uma das professoras convidadas, que é a professora doutora Grace, da USP de Bauru. Ela vem para cá e vai ser uma mesa só disso, tamanha a importância dessa temática. É muito importante mesmo. Esse congresso é realizado pela Universidade Federal de Roraima, com a parceria de várias instituições, inclusive a associação que a Lauricélia representa, associações vinculadas à paz e pessoas autistas. Qual a importância desse envolvimento da academia com a sociedade civil? Muito boa pergunta. Bom, para contextualizar mais ou menos, a ideia surgiu fora da universidade e para dentro. Então, o Instituto Autismo em Vista, a diretora, ela entrou em contato, tem um contato com o professor de fora, surgiu a ideia, inclusive financiou isso, a vinda dele para cá, ela que pagou e está até agora custeando tudo. E solicitou a parceria da universidade e a universidade abraçou a causa, uma vez que ela é uma instituição de renome, ainda mais com essa ideia de prover conhecimento científico, e também pelos projetos de extensão que eu realizo na universidade já há dois anos. E aí foi nascendo. E ele não seria possível sem a Associação de Mães, sem os outros parceiros também, que é muito importante falar, nós temos parceiros que estão ajudando a tornar o evento possível, porque os custos de um evento internacional ficaram muito altos. Então, sem essa parceria, sem todas essas mãos empurrando para a coisa acontecer, a gente não teria esse evento. Então, a universidade, junto dessas instituições... Pode citar nominalmente todas as instituições que lembrar, pelo menos. É, muito bom, obrigado. Não, temos, por exemplo, como a gente falou, foram várias mãos, então, tanto pública quanto privada, independente de qualquer coisa. A gente quis, né, Laura, que todo mundo participasse, a gente quis que todas as crianças, todas as pessoas com autismo tivessem melhor acesso, melhor qualidade de acesso a todas as instâncias. Então, clínicas particulares, clínicas públicas. Fomos, procuramos secretarias, procuramos o governo do Estado, procuramos tudo quanto é instituição, supermercados, tudo que a gente teve contato, claro, humanamente possível, para a gente fazer divulgação, a gente procurou, porque a gente quer que realmente esse evento alcance o máximo de pessoas possíveis. Para democratizar o conhecimento, até respondendo a sua pergunta, eu acho que o conhecimento, quando a gente fica centralizado, adianta de quê? Então, a gente precisa democratizar, precisa espalhar o conhecimento científico e as pessoas verem que o conhecimento científico não é um bicho-papão, é algo que é acessível, que a gente pode conhecer, ler, pesquisar e ir atrás, principalmente as famílias. Como ele falou, a gente procurou todo mundo, porque, na realidade, a gente, como mãe, a gente precisa que a população, em geral, entenda sobre autismo. Eu preciso que o caixa do supermercado saiba, que o segurança do shopping saiba, eu preciso que o cabeleireiro saiba sobre autismo. Então, pegar da universidade e democratizar, espalhar o conhecimento, é a melhor maneira de ter o melhor atendimento para essas pessoas. Isso. E essa função da pesquisa científica é trazer um retorno para a sociedade. Isso, exatamente. Vocês falaram agora há pouco sobre o crescimento do diagnóstico, dos números que vêm crescendo no mundo todo, aqui no Brasil não é diferente. Tem uma incidência maior entre gêneros dos bebês? Isso. Temos, até agora, a incidência é um a cada quatro nascimentos. Uma é menina, quatro meninos. Então, ela é mais frequente em meninos que em meninas. Mas muitas pesquisas estão tentando identificar se isso é uma prevalência real ou se ela é um dado mascarado por falta de encaminhamento devido das meninas. Então, existem várias pesquisas que têm apontado que muitos diagnósticos eles são deixados de lado em caso de meninas. Então, por exemplo, altas habilidades por dotação. Saiu uma pesquisa recente que apontou que as meninas não são encaminhadas para avaliação diagnóstica, altas habilidades por dotação. A mesma coisa para o autismo, existe essa investigação. Mas, até o momento, o dado que temos é um a cada quatro. Um para quatro. Uma menina para cada quatro meninos. O transtorno é classificado por níveis. Muita gente, no senso comum, na sociedade, fala meu filho é grau 1, é grau 2. Existe ainda muita desinformação em relação aos aspectos do transtorno, do autismo nas crianças e essa identificação. Como é essa classificação? Primeiro, eu queria esclarecer para quem está ouvindo que esses níveis, porque, popularmente, as pessoas confundem com ser mais autista ou menos autista. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o nível de suporte que aquela pessoa precisa. Então, às vezes, a pessoa precisa de mais suporte e, às vezes, de menos suporte. Mas não é que ela é mais ou menos autista. E, no início desse ano, a gente teve uma mudança na classificação que ainda está sendo adaptada. Isso, exatamente. Os três níveis, como a Laura brilhantemente citou, se referem ao apoio, ao nível de suporte, de intervenção que ela precisa. Então, é do 1 ao 3 e ele é associado à ausência e presença de uma fala, de uma comunicação funcional e de deficiência intelectual ou não. Então, o último, agora, CID-11, que saiu, o mais atual. Antes era o DSM-5, agora é o CID-11, que é o mais atual. Ele traz três categorias com subdivisões. E essas subdivisões são relacionadas a essa ausência e não da fala e deficiência intelectual ou não. Então, são esses os níveis da intervenção, o nível de suporte que essa pessoa vai precisar. Então, fala que, como a Laura falou, nível 1 tem menos autismo. Não é nesse nível. O autismo em si não tem nível. O que tem nível é o suporte que ele vai precisar da sociedade e de intervenções, de tempo de intervenção e assim por diante. E o suporte também pode ser flutuante. É bom falar que, dependendo da intervenção correta, uma pessoa que precisa de um nível de suporte 3 pode passar para 2 ou para 1. E também a ausência de intervenção pode aumentar o nível de suporte. Exato. E só quem é capaz de fazer isso é uma equipe multidisciplinar, que faz tanto essa avaliação, idealmente, a gente sabe que em algumas localidades o acesso é mais precário, a médico, a equipe multidisciplinar, mas, idealmente, uma equipe multidisciplinar... Formada por quais profissionais? Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, médico, até mesmo nutricionista, dependendo do caso, o que a criança precisar para avaliar o quadro no seu total. Porque somos seres complexos. O humano é um ser complexo, com suas multidimensões. Então, onde ela precisar, precisaria de um profissional avaliando, avaliando, dando feedback e fazendo a melhor prescrição. Então, como a Laura comentou, existem casos na literatura de uma criança sair de um nível altíssimo de suporte, de uma criança que não falava, agressiva, chegar quase a um ponto de quase não ser diagnosticada mais com autismo. O caso do Lovaz. Aí temos o recente da Camila Gomes, aqui no Brasil, em Minas Gerais, que ela fez cinco anos de intervenção de uma criança de dois aos sete anos. Ao final de sete anos, a criança se aproxima do padrão de normalidade esperado. Mas lembra que o autismo não tem cura. Como a Laura já falou, ele pode chegar ao nível um. Se não continuarem com as intervenções com suporte adequado, ela pode regredir. Certo. E falando sobre o congresso em si, quando ele vai ser realizado? Qual o objetivo desse evento? Ele vai ser realizado no dia 10, 11 e 12 de abril, das 14 às 22 horas. Então, são oito horas por dia. Desses eventos, duas tardes serão minicursos. Vão haver vários minicursos simultaneamente, a pessoa vai se inscrever para participar. Não se preocupem por ser simultâneo, porque vai ter minicurso voltado para cuidadores e professores auxiliares, vai ter minicurso voltado para professores. Então, vão ser temáticas que a pessoa vai lá e vai dizer que precisa mais dessa instrução. E aí, a outra tarde vai ser de palestra, e todos os dias à noite, palestras. É, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa programação, especificar mais para o nosso público. Uma informação muito importante, esses minicursos são ofertados pela comunidade local. Então, são as clínicas parceiras, temos confirmadas. a clínica Sentidos, o Instituto Potencialize, o Claretiano, a Clínica da Criança, quem mais, Laura, me ajuda a lembrar? A Universidade Federal de Roraima, com a professora Soraya, do curso de Psicologia. O Instituto Autismo em Vista, com dois cursos. A Unimed Fama, até agora, também, aparentemente, com um curso. Estamos aguardando a confirmação. Quem mais? Acho que também. A gente está com dificuldade, porque, assim, o pessoal confirmou e tal, só que não formalizou. Então, a gente está aguardando. Mas esses, falamos os nomes, até agora, estão confirmados, vão participar, vão oferecer os minicursos. E é até importante para que as pessoas daqui conheçam quais são os serviços, quem oferece os serviços. Exato. Então, aproximar mesmo, como você perguntou antes, a importância de sair dos muros da universidade, de abrir para a comunidade local conhecimento científico. E saber também quem oferece o quê, como, onde. E um espaço também para divulgarem seus trabalhos, para as mães, para outros profissionais, queiram se profissionalizar um pouco mais, quem oferece cursos, ele consegue, então, procurar. O nosso objetivo é que as pessoas saiam desse congresso sabendo o que tem, aonde, quem eu devo procurar, quem eu devo indicar, se alguém me procurar. Então, a gente quer que a pessoa saia sabendo tudo do setor público, privado, saia orientado. Quem procurar, onde e para o quê. Para o quê. Certo. O assunto é gestão, a gente vai a um breve intervalo. Fique por dentro de tudo o que ocorre na universidade. Basta procurar nas redes sociais, UFRR Oficial. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até daqui a pouco. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. A Rádio Universitária também está no aplicativo Rádios Net. Basta procurar Rádio Universitária 95,9 FM e ouvir toda a nossa programação pelo aplicativo. E também está na internet, por meio do endereço eletrônico rádio.ufrr.br. Hoje conversamos sobre o primeiro congresso internacional sobre o transtorno do espectro autista em Roraima. O evento será em abril, como vocês falaram no primeiro bloco. Ele vai ser realizado com uma grande estrutura. Em nosso estúdio estão o coordenador geral do evento, o professor Rafael Garcia, e a Lauricélia Carneiro, que é vice-presidente da Associação UPA Coletivo. Ah, mais ou a positiva? Ainda estou nessa dúvida. Mais a. Mais a. Mais a. Certo. Então, como vai ser a estrutura do congresso? Ele vai contar... Vamos falar primeiro da estrutura, né? Como vai ser a estrutura do congresso? Onde ele vai ser realizado? Ok. Quer falar, Laura? Não pode falar. Ele vai ser realizado até o momento no Teatro Municipal de Boa Vista. Ele também vai ser realizado na Universidade Federal de Roraima para os minicursos. Então, terão dez minicursos até o momento. Estamos estudando a possibilidade de ampliar. E aí será no Seduc, no prédio do Seduc, do qual os participantes vão lá. E lá também vai acontecer o credenciamento na segunda-feira. É importante lembrar que o Seduc mudou de local, né? Isso. A gente vai colocar no site certinho o endereço para os participantes acessarem, com localizador, tudo para eles conseguirem se localizar. E também vai ter uma equipe de recepção que vai acolher, fazer o credenciamento e direcionar para as salas específicas. Então, na segunda-feira, começa nas duas da tarde o credenciamento lá no UFRR, no prédio do Seduc. E a noite, todo o período da noite, vai ser no Teatro Municipal, que são as palestras maiores. Então, da segunda-feira, dia 10, até dia 12, na quarta-feira. E a gente volta na quarta-feira à tarde para a Universidade também. Então, segunda e quarta à tarde é na Universidade para os minicursos. Terça à tarde é também no Teatro Municipal, assim como os eventos da noite. E terça à tarde é aquela mesa redonda que eu comentei, sobre avaliação, que a gente vai fazer uma discussão bem aprofundada, muito, muito boa mesmo. Conhecimento científico atualizado, quais são os procedimentos, os avanços sobre avaliação diagnóstica e avaliação de desenvolvimento também. E falando sobre os palestrantes, vão vir palestrantes renomados, de outros estados e também de fora do país. Quem são e quais são os temas que eles vão abordar no Congresso? Muito boa pergunta. O primeiro é o professor Thomas Higby, da Universidade Estadual de Utah, nos Estados Unidos. É um grande nome na área, então, quem quiser procurar ele lá no Google, vai ver o tanto de coisas que ele é envolvido. Um cara de um conhecimento incrível. E humanamente também, uma pessoa muito boa, tanto que ele não cobrou para vir para cá, a gente está tendo só os custos dele de vir, então, ele é muito engajado em ações deste nível, de formação, de levar conhecimento para todas as áreas. Ele tem filial do Instituto dele lá nos Estados Unidos, na Rússia, Portugal e outros lugares. E ele vem para cá, sabe? É uma oportunidade realmente muito única. Ele vai falar sobre a orientação de pais e a atualização sobre os ensinos de pessoa com autismo, a atualização sobre o autismo em si. E autismo em adulto também. E autismo em adulto, exatamente. O autismo em adulto. São as tremáticas que ele vai abordar. E fora que ele vai participar, tirar dúvidas, conversar também com as pessoas. E vem a professora doutora Grace, que ela é pós-doutora pela USP de Bauru, e ela é fonoaudióloga, e ela também é dona de um instituto lá em interior de São Paulo, que atende pais, faz formação de profissionais em larga escala, nacionalmente. Então, tanto por orientação de professores, quanto de clínica particular. E também a intervenção com adultos e jovens. Ela já veio, inclusive, aqui, Laura. A Grace já veio em duas oportunidades aqui, que a gente arrastou ela praticamente até aqui, para fazer avaliação e acompanhamento das nossas crianças. E muitas famílias daqui já foram para lá, passar um mês, dois, em Bauru, para poder ter o acompanhamento dela. Inclusive, ela que fez a avaliação do meu filho. E bom trazê-la para cá, mais uma vez. Exatamente. São profissionais... Ela é fantástica. Muito boa. Muito boa. Didáticos. Então, uma informação importante, Jéssica, já ia esquecer, é que o professor fala português. Ah, eu ia perguntar sobre isso. Vai ter um intérprete? Vai fazer essa tradução? Não vai ser necessário, então? Não será necessário. Porque ele fala português, ele já fez um vídeo, está lá no nosso Instagram do evento. Ele já fez um vídeo convidando o pessoal para participar. É um português que, em algum momento, vai ter uma alteração, tem um sotaque, mas totalmente compreensível. Totalmente. Não vai ter dificuldade nenhuma para entender ele. Ele fala muito bem o português. Então, é tranquilo. O público, às vezes, ah, não, mas eu não falo inglês. Como é que vai ser? Ele fala português. Então, não vai ter nenhum problema. E, além deles, também tem outras pessoas que vão participar das mesas, que vão mediar os eventos. Isso. A doutora Ana Paula, o próprio professor Rafael, e a doutora Ana Paula Aporta. São duas Ana Paula. A Ana Paula Aporta, do Autismo em Vista. Isso. E fora os minicursos, que também, como a gente comentou, serão ministrados pelas instituições locais. Essa ideia de a gente integrar, que realmente é da localidade. A gente tentou fazer mais convites, mas, por outras questões, não houve aceite dessas pessoas, desses profissionais. Então, entendemos, mas buscamos, no limite, humanamente, possível, a gente procurou o máximo possível essas parcerias locais para que as pessoas também integrassem o evento. Agregar a todos, na medida do possível. Isso, o máximo de áreas possível também, não é, Laura? E o Congresso é feito não só para alunos, pesquisadores, mas, principalmente, também para os pais, para as pessoas que têm o contato direto com pessoas com o autismo. As pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos assistir na TV, como é que elas podem fazer para ter mais informações sobre o Congresso? E para proceder com a inscrição? Nós temos um Instagram, arroba, cita, c-i-t-e-a-r-r. E, nesse Instagram, tem várias informações, tem lá um destaque de dúvidas, e lá também tem um link, um link clicável, que vai diretamente para o nosso site. E no nosso site está tudo muito explicadinho. O cronograma, como vai ser, tem o currículo das pessoas que irão participar. também tem o WhatsApp, que eu não lembro de cabeça. Eu também não lembro. Mas, já, já a gente passa. Mas está no Instagram. Está no Instagram. Então, repete o Instagram, por favor. Arroba, c-i-t-e-a-r-r. C-i-t-e-a-r-r. Isso. E no próprio site existe um banner clicável que gera direto o link para o WhatsApp. Mesmo que teve alguma dificuldade, entrando no site, clicando no bannerzinho, ele já abre direto uma conversa de WhatsApp com a representante lá do CTA no WhatsApp, e ela vai tirando as dúvidas. E vocês falaram sobre os minicursos, que já estão confirmados, falaram sobre os parceiros que vão realizar os minicursos. Quais são os temas que eles vão abordar? São muitos, eu sei, mas, de forma geral, que vocês conseguirem falar aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quais são os temas que eles vão ter acesso? Até agora, a Laura, pela associação, isso é algo que temos que enaltecer, a participação dessas mães em toda a estrutura mesmo, base do evento, porque são elas que levam os filhos de atendimento, são elas que apresentam as maiores demandas, assim como os profissionais que atuam. Olha, nós temos aqui na nossa clínica dificuldade em tal área. Então, foi feito esse levantamento, o que as mães precisavam e o que as clínicas e instituições também precisam. Então, por exemplo, o Claretiano. O Claretiano, ele tanto ofereceu quanto solicitou uma temática. E aí, a gente está articulando entre essas duas temáticas. Então, temos até agora confirmado o ensino de escrita para pessoas com autismo. Por que para pessoa? Porque não é apenas criança que tem dificuldade, que está em fase de alfabetização. Temos aí jovens com autismo que ainda não aprenderam a ler. Então, a professora, a doutora Soraya, lá da UFRR, ela vai fazer um minicurso específico de alfabetização. Temos também a da Clínica da Criança, que é a Tuiane, que vai falar sobre... A Tuiane e o Maicon é... Ai, gente, eu não lembro agora o nome do curso de cabeça, perdão. Mas a Tuiane é terapeuta ocupacional e o Maicon é educador físico. E eles vão falar, dentro da temática, sobre integração sensorial, psicomotricidade... Interdisciplinar, né? Interdisciplinar nesse assunto. Como dois professores, dois profissionais, de maneira conjunta, atendendo a nossa criança, podem possibilitar melhor desenvolvimento durante os atendimentos. Temos o Instituto Potencialize, também, que ele ofereceu até agora a temática, porque, assim, elas não estão fechadas ainda, tanto que as pessoas não podem ainda nem se inscrever nos minicursos. A gente está, como eu falei, tentando buscar o máximo possível informações para que a oferta atenda uma necessidade real daqui. Das famílias, dos professores, dos cuidadores. Então, vai ter um curso também para cuidadores, professoras, auxiliar, dentro desse minicurso. Isso aí. Pelo Autismo em Vista, eles vão oferecer um curso para cuidadores, para ensino, cuidado e ensino dentro do trabalho do cuidador. E também, até agora, o Instituto Potencialize apresentou um curso que ainda está para ser confirmado, que é a inclusão escolar e social da pessoa com autismo. Então, vai ser um curso grande, vai abrangir bastante coisa. A gente está fazendo um levantamento entre as mães, né? Fiz no Instagram, estou vendo também nos grupos, porque a gente quer saber o que as pessoas precisam saber. Então, a gente quer atingir todos os públicos que vão se inscrever. É professor? É estudante de psicologia? Estudante de pedagogia? É cuidador? É mãe? O que essas pessoas estão precisando para esses minicursos serem voltados especificamente para as necessidades? Para realmente atender a demanda da sociedade. Exato. Os anseios da sociedade. E o último, até agora, temos confirmado, é o que eu vou ofertar, que é de tecnologia assistiva para profissionais e familiares. Então, é um curso que ele vai ensinar técnicas específicas que podem ser utilizadas tanto em ambiente clínico, escolar, quanto domiciliar para pessoas com autismo. Então, esse é o... até o momento. Certo. Quais os resultados que vocês esperam com a realização desse primeiro congresso? A gente confessa que, assim, no começo, quando a gente idealizou, a Ana Paula trouxe isso lá da última vista, a proposta, a gente ficou com muito receio, mas aí, conforme o tempo foi acontecendo, e conforme a gente ia procurando, Jéssica, foi muito bonito de ver isso, todas as clínicas, todas as instituições, com algumas exceções que não quiseram participar por motivos específicos, mas todas abraçaram, divulgaram, sabe, foi muito bonito de ver. Então, a gente espera que essas pessoas que vão participar do evento obtenham um pouco de todo esse universo que instigue nelas um pouquinho de curiosidade a mais, porque é um evento curto, ainda que seja de 30 horas, com certificado de 30 horas, mas ele é pouco para um negócio tão grande, né? Então, a gente espera que desperte nessas pessoas interesse e que a gente traga para a cultura de Roraima o conhecimento científico, a importância dele nas práticas, nos trabalhos das pessoas, e também de um evento dessa natureza, de ter apresentação de trabalhos, de ter pessoas de fora vindo e possibilitando o conhecimento muito relevante cientificamente também para toda a comunidade. E quando o Rafael fala científico, é aproximar essa parte científica da sociedade mesmo, da população. eu, enquanto mãe, saber que se eu estou levando o meu filho numa terapia não especializada, que não é baseada em evidências científicas, eu estou perdendo tempo e talvez até, em vez de progredir, regredir. Então, assim, enquanto as famílias entenderem isso, as escolas entenderem, possibilitar a entrada desse conhecimento científico também nas escolas, através dos terapeutas, tudo, saber que isso só tem a fluir. Isso. Exatamente. Muito obrigada, gente. hoje no assunto a gestão nós conversamos com Rafael Garcia, que é coordenador geral do primeiro congresso internacional sobre o transtorno do espectro autista em Roraima e com a Lauricélia Carneiro, que é vice-presidente da associação UPA Coletivo Mais A. O espaço está aberto para as considerações de vocês. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo falando com vocês, a rádio sempre muito parceira nossa de atividades e trazendo temas tão relevantes para a comunidade. Agradeço vocês, a equipe toda, pelo excelente trabalho e a audiência que está nos escutando e convidá-los a participarem, a tentarem buscar mais. Estamos com as vagas esgotadas, é uma notícia atual, mas estamos estudando a possibilidade para ampliar essas vagas ou cursos que sejam. A gente vai estar estudando ver o que pode fazer, que a demanda foi realmente alta. E gostaria de fazer um breve parênteses, que esse evento tem um cunho especificamente social. Então, o valor de inscrição cobrado lá no site, ele é unicamente para custear o evento. Excedendo, porque algumas instituições patrocinaram, fizeram pagamentos, doações de inscrições, inclusive, a gente vai converter, caso exceder, em outro evento gratuito no segundo semestre, que vai ser outro levantamento que a gente vai fazer, totalmente gratuito no segundo semestre. E também, a inscrição está associada a um quilo de alimento não perecível. E esse alimento, ele vai ser convertido em cestas básicas para as mães, que a Associação de Mães tem contato, que tem muitas mães em situações de dificuldade. Então, além da inscrição, existe o quilo de alimento. A doação de um quilo de alimento, a gente vai arrecadar para formar uma cesta. Então, gente, novamente, obrigado pela oportunidade e espero nos ver no Congresso. Só agradecer, novamente, a oportunidade de estar aqui falando sobre o autismo para poder chegar em mais pessoas. e, quando quiser, a gente volta para falar mais, né? Vamos falar mais, que é importante difundir a informação para o maior número possível de pessoas. Muito obrigada, gente, pela participação aqui. Esta edição do programa O Assunto à Gestão contou com a colaboração de Letícia Moraes, Juliana Barros, Felipe Reis, Daniel Anderson Oliveira e Paulo César Reis. Muito obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Tchau!